Rezas que outrora aprendi Troqueias por beijos teus Quem for beijado por ti Até se esquece de Deus Quem for beijado por ti Até se esquece de Deus Julgas que eu não sei rezar E pedir adeus por ti Pois ainda te hei de ensinar Rezas que outrora aprendi Pois ainda te hei de ensinar Rezas que outrora aprendi E a Deus peço mil perdões Ergando os olhos ao céu Porque as minhas orações Troqueias por beijos teus Porque as minhas orações Me troqueias por beijos teus E a Deus peço mil perdões O meu pecado é amar-te Para que ao beijar-te senti Quem for beijado por ti Quem for beijado por ti E Deus vai-me E Deus vai-me Perdoar Os grandes pecados meus Pois quem peca por amar Até se esquece de Deus Pois quem peca por amar Até se esquece de Deus Até se esquece de Deus Até se esquece de Deus Até se esquece de Deus